Nesta semana em Nação A história do trabalho negro na Bahia desde o tempo da escravatura até os dias atuais Vamos exibir em dois episódios o documentário A Cor do Trabalho Realizado em parceria entre o governo do estado e o cineasta Antônio Olavo É óbvio que a gente não chegou numa condição de igualdade desejada Certamente o Brasil de hoje é um Brasil que aponta para possibilidades de mudanças Sobretudo para a população que foi historicamente excluída O discurso da democracia racial serviu para naturalizar as posições sociais Pessoas negras na base da pirâmide, pessoas brancas no topo da pirâmide Nação, nesta quarta, dez e meia da noite